Eu tava triste, tristinho Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do circo Vostok Mas ontem recebi um telegrama Era você de Aracajum ou do Alabama Dizendo, nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que muito te ama Que muito te ama, muito te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade Danada, te manda a polícia ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português, a padaria Hoje eu acordei com uma vontade Danada, te manda a polícia ao delegado Te bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português, a padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papo Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papo Tava triche, trichinho Mais sem graça que a top moda e magrela passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um palestrante Que um vilão de filme esticando Tava mais pouco que banda de rock Que um palhaço do circo Vostok Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego se tá-se infeliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que muito te ama Que muito te ama, que muito te ama Por isso hoje eu acordo com uma vontade danada Te mando a provisão delegada De bater na porta do vizinho e desejar um dia De beijar o português na padaria Hoje eu acordo com uma vontade danada De mandar polisão delegada De bater na porta do vizinho e desejar um dia De beijar o português na padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Hoje eu acordo com uma vontade danada De mandar polisão delegada De bater na porta do vizinho e desejar um dia De beijar o português na padaria Hoje eu acordo com uma vontade danada De mandar polisão delegada De bater na porta do vizinho e desejar um dia De beijar o português na padaria Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Quem souber pode cantar, tá? Impossível cantar essa música sem se emocionar, gente Nada do que foi e será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Num inimigo infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu ao seguir Não adianta fugir e fingir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no nada Do que foi e será De novo do jeito que já foi um dia Canta comigo, vai Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Num inimigo infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu ao segundo O tempo todo O tempo todo No mundo Não adianta fugir E mentir Pra si mesmo Mesmo agora Há tanta vida lá fora Há tanta vida lá fora Aqui dentro A vida vem o tempo Não adianta fugir E lembre-se E lembre-se A vida vem Amém. 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 Canta aí, vai. Amém. 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 Encontrar um caminho, um lugar no que eu sou Eu não quero mais ver o meu De olhos abertos e esquinas do sol Não espero que o revólver tenha explodido A minha testa se anunciou A pé a pé devagar Foge o destino do azar E estou E se você puder me olhar Se você puder me achar E se você trouxer o seu lar Vou cuidar Eu cuidarei dele Eu vou cuidar No seu jardim Vou cuidar Vou cuidar Eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jardim Do céu e do mar E de você e de mim Eu não quero mais mentir Os arrepios que só causam Não enxergo mais o inferno que me atrai Do céu e do castelo Me despeço A pé até encontrar Um caminho, um lugar O que eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos Vem escrito o sol Eu não espero que o revólver Venha a explodir A minha testa se anunciou A pé a pé devagar Foge o destino do azar E estou E se você puder me olhar Se você puder me achar E se você trouxer o seu lar Vou cuidar Eu cuidarei dele Eu vou cuidar Do seu jardim Vou cuidar Vou cuidar Eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar Eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim Eu cuidarei do seu jardim Obrigada, gente Obrigada, obrigada Só isso que a gente tem que fazer Agradecer Obrigada Obrigada, obrigada Se você quiser eu vou te dar o amor Se você quiser eu vou te dar o amor Com a nossa felicidade Vamos brincar na vida Aonde o vento me arrisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Ai 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 Se você quiser eu vou te dar um amor Vê se um disco mesmo Não vai te faltar carinho Quando eu assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo Vou pro mundo com você, eu venho Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento avisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos ficar a vida Aonde o vento avisa E o céu faro de estrelas O que a gente precisa Tomar um banho de chuva Um banho de chuva Obrigada A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Brasil, qual o seu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim Brasil, mostra a tua cara, eu quero ver quem paga, pra gente ficar assim Brasil, qual o seu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim Confia em mim, é, confia em mim Confia em mim, é, confia em mim Brasil! Já nublado, o dia depois da escuridão, que cola os pedaços As gotas de chuva que agora já podem secar Deixe o sol abrir, deixe o sol entrar Adeus, tô perdida e não quero me encontrar Volte sempre, sempre que precisar Fico feliz por ser útil a você O telefone é o mesmo, eu continuo no mesmo lugar Imóvel, numa imponência impotente Fulminando promessas falsas e frustração Pra transformar em vitória Na pequeneza de uma canção Deixe o sol abrir, deixa o sol entrar Deixe o sol abrir, deixa o sol entrar Dia nublado, dia depois da escuridão Que cola os pedaços, as gotas de chuva que agora já podem secar Deixe o sol abrir, deixa o sol entrar Adeus, tô perdida e não quero me encontrar Volte sempre, sempre que precisar Fico feliz por ser útil a você O telefone é o mesmo, eu continuo no mesmo lugar Imóvel, numa imponência impotente Combinando promessas falsas e frustração Deixe o sol abrir, deixa o sol entrar Deixe o sol abrir, deixa o sol entrar Deixe o sol abrir, deixa o sol abrir Deixe o sol entrar, deixa o sol abrir Deixe o sol entrar, deixa o sol abrir Deixe o sol entrar, deixa o sol entrar É só isso, não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não sei o que dizer São só palavras e o que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar é demais, é pesado Não há paz, tudo que quer de mim Irreais, expectativas desleais Não há paz, tudo que quer de mim Não há paz, tudo que quer de mim Irreais, expectativas desleais Não há paz, tudo que quer de mim Deus se segure, quer de mim Deus se segure, quer que segure Deus se segure, quer que segure Dessa pessoa que o aconselha A um desencontro, veja por esse ponto Deixe o sol entrar, deixa o sol Deixe o sol entrar, deixa o sol entrar Deixe o sol entrar, deixa o sol entrar Deixe o sol entrar, deixa o sol entrar Eu vejo o sol entrar, deixa o sol entrar Eu vou ouvir, sai o sol entrar Eu sou pessoas 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 professor Depende de mim, eu morro Acho que manchmal coisa que eu de сол crê Isso tem mais perto, agora Não há paz, prevention Não há paz A CIDADE NO BRASIL 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 O HOMEM A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, 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 vai Não porque eu não sou ninguém de rir Em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo amor Ah, vai, 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 vai pra lá Vai pra lá Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel, desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Ah, e por você eu largo o escudo Vou me indicar, roubar, matar Apenas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu sou mesmo exagerado Com você eu largo o escudo Com você eu largo o escudo Carreira, dinheiro, dinheiro Com você eu largo o escudo Apenas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado É Jogado aos seus pés Com mil rosas roubadas Exagerado Eu adoro um amor inventado É Jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Eu sou mesmo exagerado Exagerado Eu adoro um amor inventado Pra galera do Nordeste Desço dessa solidão Espalho coisas Sob o chão de giz Há meros devanes tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas Em jornais de folhas A me útil Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Descobre Disparo balas de canão É inútil Pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas Sem um colibril Há tantas violetas velhas Há tantas violetas velhas E quem sabe Uma coisa de fossa Ou de menos Mas não vou ousar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Uh 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 Agora pego um caminhão na lona Vou no caute outra vez Pra sempre fui acorrentada do seu calcanhar Meus vinte anos de boy, that's over baby Freud explica Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Quanto ao pan dos confetes, já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular Não mais, estou indo embora, baby Não mais, estou indo embora, baby Não mais, embora, baby Tuvinte anos de bom Amém. 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 É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Mais uma vez, vai! É preciso saber viver 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 É preciso saber É preciso saber É preciso saber Está escuro e ninguém te ouve quando chega a noite e você pode chorar. Há uma luz no fundo dos desesperados, há um cais no porto pra quem precisa chegar. Tô na luta e os afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Tô na luta e os afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Tô na luta e os afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Tchau. Mas já não me importa, basta poder te ajudar. São tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na luta e os afogados, eu tô te esperando. Tchau. 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 Amém. 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 Meu pai não tinha educação Ainda me lembro, era um grande coração Ganhava a vida com muito suor E mesmo assim não podia ser pior Muito dinheiro pra poder pagar Todas as contas e despesas do lar Mas Deus quis, fez no chão Com as mãos levantadas pro céu E implorando o perdão, chorei Meu pai disse boa sorte Com amor no meu ombro e seu dedo de morte Disse Marvin, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer sofrer Três dias depois de morrer Meu pai eu queria saber Mas eu botava nem o pé na escola Homem ligava disso a toda hora E todo dia sem o sol sair Eu trabalhava sem me detrair Às vezes você acha que não vai dar fé Eu queria fugir, mas onde eu estiver Eu sei muito bem o que eu quis dizer Meu pai eu me lembro, não me deixo esquecer Disse Marvin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor Então uma forte chuva veio E acabou com o trabalho de ano inteiro Pandemia, né? Aos 13 anos de idade eu sentia Todo o peso do mundo em minhas costas Eu queria jogar, mas perdi a aposta Eu trabalhava feio burro nos campos Só via carne e se roubasse o frango Meu pai cuidava de toda a família Sempre seguia a mesma filha E toda noite minha mãe o brava Deus é em nome da fome Que eu roubava há dez anos Passaram, desceram meus irmãos E os anjos levaram minha mãe pelas mãos Chorei! Meu pai disse boa sorte Com o amor do meu rombo E seu beijo de morte Nesse Marvin Marvin, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer sofrer Marvin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De cor Eu fiz o meu melhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aprendi a me virar sozinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores da bateria Cacabarros A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VALSANDO A CIDADE NO BRASIL 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 E é tão certo quanto calor for E é tão certo quanto calor for Já não tem escolha Passe o teu jogo Passe Não consigo dizer Se é bom ou mal Assim como no ar Me parece vital Onde quer que eu vá O que quer que eu faça Sem você Não tem graça Você sempre surpreende Eu tenho que entender Você nunca se arrepende Você gosta e sente até prazer Mas se você Perguntar eu de você Eu conto que a chuva não cai Só somente Vejo os outros Todos estão tentando E é tão certo quanto calor for Já não tem escolha Passe Do seu jogo Passe Não consigo dizer Se é bom ou mal Assim como no ar Me parece vital Onde quer que eu vá O que quer que eu faça Sem você Não tem graça Passe Passe E é tão certo quanto calor for E é tão certo quanto calor for Já não tem escolha, parte sim do seu jogo Parte sim do seu jogo E é tão certo quanto calor for E é tão certo quanto calor for Já não tem escolha, parte sim do seu jogo Parte sim do seu jogo Do seu jogo Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria alheia incomoda Venenosa É uma venenosa É pior do que cobra cascavel Seu governo Eu, 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 eu De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não a toque Ela é má Pode até te dar um choque Venenosa É uma venenosa É uma venenosa É pior do que cobra cascavel E seu governo Eu, 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 eu Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa Um monte de mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade É seu ideal Como um cão ganado Seu grito é abafado É vil e mentirosa Deus do céu Como ela é maldosa Venenosa É uma venenosa É pior do que cobra cascavel Seu governo Eu, 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 eu Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa Um monte de mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade É seu ideal Chapa lá! Eva Venenosa Eva Venenosa Eva Venenosa Eva Venenosa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mas não tem nada que eu vejo Fica com o povo que pode me consumir Me desculpe se eu não tenho mais poderos ou papas na língua Não me importa mais o que te afastou Aproxima que não seja eu Me deixe em paz Fiquei em paz Fiquei em paz Eu sei por onde você anda E me cantei com o seu novo desafio Espero que não desista Tempo de se arrepender Eu sei por onde você anda E me cantei com o seu novo desafio Espero que não desista Tempo de se arrepender Eu sei por onde você anda E me cantei com o seu novo desafio Espero que não desista, é tempo de se arrepender Eu sei por onde você anda e me encantei com seu novo desafio Espero que não desista, é tempo de se arrepender Fique em paz 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 Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda está na ponte Você tem dois pés para cruzar a ponte Não Nada acabou Não Tente Levante sua mão sedenta e recomece andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Bailando no ar Bailando no ar Tente Vai Tente Tente Não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Vai Tente outra vez Tente 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 Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que lhe aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou com medo de um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero nome mais bonito É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Ah, ah, diz O que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro com a minha mãe Eu moro na rua Lá não tem ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar pra pensar Na verdade não há Sou a gota d'água Sou o grão de areia Você me diz que seus pais não me entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser quando você crescer O que você vai ser quando você crescer O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se dança todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou é doente do vé Eu nasci com o samba No samba me criei E no danado do samba Eu nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente mole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole O samba da minha terra deixa a gente mole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo mole Quando se canta todo mundo mole Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça, ou é doente do pé Eu nasci com o samba, com o samba no que eu E o danado do samba, eu nunca me separei É o Armandinho, é o Armandinho, é o Pepeu Gomes Não, é o Bruno Quem não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça, ou é doente do pé Eu nasci com o samba, no samba me criei E o danado do samba, eu nunca me separei Eu nasci com o samba, eu nunca me separei Depois dessa minha aula de dança aqui, eu vou abrir uma turma Eu também, cara Vou abrir uma turma de dança de salão Putz Foi bom te ver de um vaquinho A gente tinha mesmo, tanta razão pra seguir Fora o som dessa guitarra, a voz sempre louca e o coração da mão Surpresa certa a te encontrar A tua onda pega, vem mesmo em qualquer lugar Até na esquina do pecado O que for da vida, vem mesmo em qualquer lugar Nós fomos feitos um e o outro Pode crer Por isso é que eu estou aqui E não há lógica que faça desandar O que o acaso decidir Tanta certeza no olhar Tamanha pressa de chegar Tamanha pressa de chegar A nenhum lugar Só pra ter a sensação De que a vida De que a vida passa assim Como um e o outro Nós fomos feitos um e o outro Pode crer Por isso é que eu estou aqui E não há lógica que faça desandar O que o acaso decidir E não há lógica que faça desandar Música Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento, atento Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo Hoje acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo Do escuro eu via um infinito, sem presente, passado ou futuro Senti um abraço forte, já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim, que não tem fim De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa Morna e ingênua que vai ficando no caminho Que é escuro e frio, mas também bonito Porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás Hoje tive um pesadelo e levantei atento, atento Eu acordei com medo e procurei alguém com seu carinho E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo Eu hoje acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo Do escuro eu via um infinito, sem presente, passado ou futuro Senti um abraço forte, já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim, que não tem fim De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa Morna e ingênua que vai ficando no caminho Que é escuro e frio, mas também bonito Porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás Música É isso gente, lembrando, o seu like é muito importante Deixa o seu like aqui embaixo Para o YouTube entender Que a live é boa e ele vai compartilhar para mais gente Lembrando que as contribuições vão continuar abertas Mesmo se você não estiver assistindo a live ao vivo As contribuições vão continuar abertas, certo? Ah gente, arrasta aí Se você não está dançando ainda, vai dançar agora Vai Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar adara Minha cara Minha boca ficar adara Deixa eu dançar Pro meu corpo ficar adara Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço que dara Deixa eu dançar Deixa eu dançar Quero meu corpo ficar adara Minha cara Minha boca ficar adara Deixa eu dançar Que é pro meu corpo ficar adara Que é pro mundo ficar adara Pra ficar tudo jóia rara Qualquer coisa que se sonhara Canto e danço que dara Que é pro meu corpo ficar adara Que é pro meu corpo ficar adara Alessandro Macarro, baixo! Alessandro Macarro, baixo! Deixa eu cantar, quebra o mundo ficar, oh dara, pra ficar tudo jóia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço guitarra. Música 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 Vava uma vida sossegada, estava de sombra e água fresca, Música 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 No Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fulminense, no Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, deixando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Seu mundo se for, piada no exterior, mas o que a gente vai virar, vamos procurar um ganhão. Pode viver todas as mãos dos nossos índios do leitão. Que país é esse? 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 Já deixa o seu like, hein? Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento não se cansam de voar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento não se cansam de voar Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça Canta com a gente, vai! Você pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol na cabeça O sol pega o trem azul, o sol na cabeça O sol pega o trem azul, você na cabeça O sol 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 na cabeça Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada É, é, é E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Diz aí, vai Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada É, é, é Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Diz aí, vai E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou E se quiser saber pra onde eu vou É pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou É pra lá que 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 eu vou Todos os dias Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo no mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueçam como foi um dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério E se eu varei Se eu varei Se eu varei Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho um dedo Do escuro Mas deixe as luzes acesas Agora Canta com a gente vai O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens E só cria É só Em O que foi Cria Asse 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 E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver fogo Sobmente se encaixe E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Sentir o medo de desfaz E é, mas quando eu estiver morto Sufico que não me mate, não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo se acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo se acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti É, mas quando eu estiver triste Simplesmente me abraço E quando eu estiver louco E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Sentir o medo de desfaz E é, mas quando eu estiver morto Sufico que não me mate, não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo se acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo se acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti É, mesmo que o mundo se acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo se acabe em fim Mesmo que o mundo se acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti É, mano Mesmo que o mundo se acabe em fim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A muita voz e da flor Onde queres com isso e filme ver vídeo Onde queres romance e rock'n'roll Onde queres a lua, eu sou o sol Onde apura na vida e ser vestido Onde queres mistério, eu sou a luz Onde queres um canto, o mundo tem Onde queres bareba, febre Onde queres com isso Onde queres estar sempre afim Do que nem é de mim, tão desigual Faz-me querer-te bem, querer-te mal Nem a ti mal, ao quereres assim Definitivamente pessoal Eu querendo querer-te sem ter fim E querendo te aprender o total Onde queres que há de mim Ah, bruta flor, o queres Ah, bruta flor, bruta flor Ah, bruta flor, bruta flor Parece cocaína Mas é só tristeza Talvez tua cidade E muitos temores nascem Do cansaço e da solidão Descompasso, desperdício E muitos temores Perder o som Agora tá vindo De que perdemos A tempo, sempre um sonho Não me lembro Não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje em dia é tão bonito Já estamos acostumados A não termos mais isso Sonhos vêm Sonhos vão E o resto é interfeito Dizesse que se tua voz Tivesse força igual A imensa dor que sentes Ele tu acordaria Não só a tua casa Mas a vizinhança inteira E há tempos E há tempos Nem os santos Têm ao certo A medida da maldade E há tempos São jovens que adoecem E há tempos O encanto está ausente E a ferrugem nos sorrisos E só acaso estende os braços A quem procura abrigo E proteção Meu amor Disciplina é liberdade Compaixão é fortaleza Ter bondade Ter bondade É ter coragem Lá em casa tem um poço Mas a água é muito limpa Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia no mal Olhar seus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito Que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir seu cheiro De roupa limpa Pra esquecer os seus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador Da tua insônia Que eu canto tudo errado Sempre 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 Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Só hoje Só hoje Tchau 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 Obrigado.